Falei assim, tu é bonitinho, né? Aí ele ria. Falei, velho, tô falando com tu aí, tá me ouvindo, amigo? Aí ele só rindo, ele, tô te ouvindo. Falei assim, tá bem bonitinho, né? Novinho, neném, carinha de bebê. Aí a mamãe cuida, viu? E ele só rindo, rindo, rindo. Aí quando ele finalizou a corrida, ele falou assim, você tava falando sério? Falei, oxe, claro que tava. Falei assim, você não deu ideia por que você não gostou de mim, não? Aí ele, pô, gostei, mas assim, se eu falo alguma merda, eu fico pensando nessas meninas que gravam e dá merda pra nós depois, né? Falei, amigo, eu não preciso disso, não. Se quiser dar merda na vida de alguém, eu vou dar merda de vida grande, gente grande, acabar com o seu trampo aí, com a sua correria. Eu gostei mesmo. Falei, vou fazer o que agora? Ele, ah, tava encerrando a corrida já, que eu moro aqui perto, na Vila Mariana também. Eu falei, então bora, deu certo. Amanhã de manhã você acorda pra trabalhar, suba. Aí ele, o que? Eu falei, suba, amigo, você não quer subir, não? Você não falou que gostou de mim?